Olá, curiosos do canal Game Consciência! Sou aqui, Guilherme Castro, em mais um vídeo pra você, dessa vez trazendo um jogo novo aqui no canal, Frontier Pilot Simulator, tá? Se eu pudesse resumir isso aqui, comparando com outro jogo, é... Eurotruck de aviões, mais ou menos isso aí, tá? E não são só aviões, são aviões do tipo VTOL, que são aviões que podem decolar e pousar verticalmente, tá? E também tem o modo avião, que você pode trocar a posição dos motores, pra você poder voar e planar como se fosse um avião mesmo, né? Até mesmo de uma maneira mais econômica em relação a combustível, tá? Lembrando, o jogo está em AliEx, ou seja, a versão Alpha, o link tá na descrição se você quiser adquiri-lo pela Steam, e é um jogo bem promissor, cara, bem promissor. Certo, senhores? Vamos continuar aqui o modo que eu já estava testando, porque, vocês podem perceber aí na tela, estamos com um Manche, exatamente. Estamos jogando com um Manche aqui, o jogo tem suporte pro Manche, e é um Manche, inclusive, bem antigo. É um Cyborg X da Cytec, a Cytec hoje é a Logitech. Certo, senhores? Como eu disse, então, esse jogo é nada mais e nada menos do que um Eurotruck do espaço, do espaço de aviões, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente pode transportar lá na frente, desde passageiros até carga, a gente vai fazendo esses transportes, conseguindo um certo dinheirinho aí, né? Os créditos que estão aqui no canto direito, e com os créditos a gente pode comprar novas aeronaves, melhorar os equipamentos, desde motores, performances das winglets, né? Das asas, a gente pode comprar asas pra poder melhorar o nosso avião, pra gente poder voar como se fosse um avião e não só um Vitton, tá? O jogo tem muitas informações na tela, então vamos lá, vamos rapidinho aqui, velocidade relativa, vertical, ou melhor, velocidade horizontal, pra você ir pra frente e pra trás. Temos a altitude, que são coisas importantes, a bússola lá na frente, deixa eu apertar o F1 de novo, e o resto vocês vão entendendo aqui, o controle de potência e tudo mais, tá? Lembrando, ó, você começa com o modo Vitton, decolagem pra cima, aqui tem tipo um, como, explicando como voar, tá? Configuração é um pouquinho complicada, tá? Mas, vamos lá, vamos brincar um pouquinho, espero que vocês gostem, e ao longo do vídeo eu vou mostrar também uma outra aeronave que eu tenho aqui, que é uma aeronave muito grande, tá? É a média, esse jogo tem três aeronaves ainda. Mas, vamos lá, deixa eu apertar aqui o Enter, isso, deixa eu apertar o Enter, essa aqui é a nossa aeronave, a Scarab, temos uma capacidade total de 3.25 toneladas, e podemos aqui recarregar as nossas baterias, tá? Beleza, vamos recarregar ela, então lembrando que a gente utiliza a eletricidade como forma de combustível aqui, vamos sair desse modo, não tem nenhuma carga, porque eu tenho que fazer simplesmente um tutorial, então nós temos que ir até Astlan, tá? Esse é o mapa do jogo, a gente tem que ir pra esse ponto de destino, esse é o mapa do jogo? Não, tem mais gente, tem mais. Então tem toda essa área aqui pra gente poder explorar, e uma outra ilha gigante, uma ilha bem grande, só que pra poder chegar aqui a gente tem que conquistar o modo avião, né? A gente tem que conseguir planar pra poder chegar lá, porque no modo vital não dá. Então vamos lá, controles no mancha aí, vamos ligar o nosso turtle, e vamos pra área que tá dizendo no mapa, ignição tranquila. Lembrando então, no modo vital, ó, a gente tem aqui o nosso controle de potência, quando ele chega nesse pontinho aqui quer dizer que ele tá estável, tá? Então é o ponto necessário pra gente chegar de aceleração pra nave começar a subir, tá? E nós temos os modos pra pitch, né, que seria mais ou menos aqui, o controle direcional dos motores, pra frente, pro lado e pro outro. Eu utilizei uma tecla secundária que tem aqui no manche, temos os movimentos de yaw, que é esse aqui, e temos o movimento de rolagem, que até não é tão útil assim pra mim no vital, tá? Eu não acho tão útil assim não. Ok, vamos lá pro nosso ponto que chama astlan, tá aqui pra baixo, tá? Exatamente. Vamos direcionando pra lá, vou utilizar o pitch aqui pra ficar direcional. Engraçado que ele não tá com o pitch. É, não pegou o pitch aqui. Deixa eu colocar nas configurações, controle, translitar, pitch up, pitch down. Tá, eu quero esse aqui. Yaw, roll, vital, airplane, pitch. Tá aqui. Ele não tá pegando. Porque nós temos duas áreas aqui, né? Tá, vamos tirar esse controle e vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Agora sim, ó. Agora ele pegou os movimentos de pitch. Beleza, deixa eu só voltar o controle aqui, que a gente tem que inverter esse eixo de roll, vital, pitch. Isso. Ok. E aí eu coloco o W pra frente. Add. E isso aqui pra trás. Add. Ok. Done. Agora sim, estamos com o controle de pitch. Beleza. Vamos chegar lá no nosso ponto. Ó, eu acho que é na tecla 4, exatamente. A gente tem uma visão aqui pra ter noção de como que estão as influências aí do clima, né? Questão de vento. Pra gente ter uma noção melhor. Tem vulcões, pra você poder interagir aí com os problemas que existem. Vamos tirar um pouco da nossa velocidade vertical aqui. Horizontal, na verdade. Confundindo. Porque esse jogo é complicado, cara. É muito complicado você poder falar e pilotar isso aqui. A galera acha que é fácil, mas não é não. Ó, vamos lá. Estamos caindo bastante. Então no canto direito lá, meio laranja, a gente vê a nossa razão de descida. Né? Ok. Vamos pra trás um pouquinho. Vamos ajustar isso aqui. Apareceu uma câmerazinha do lado da minha facecam. Que é a câmera praticamente pra gente ter ideia se a gente tá pousando tranquilamente. Cara, e eu joguei esse jogo bastante. É um joguinho gostoso. Do tipo Flight Simulator. É um jogo bem legal. É... É bem divertido. Acho que ele vai ficar bem promissor quando tiver mais naves e tal. Mas pra você que gosta desses simuladores. É um joguinho aí que vai render boas horas de brincadeira, tá? Principalmente explorando o mapa. É... As condições que tem, né? Os... Por exemplo, tempestades e tal. Opa, opa, opa. Tranquilo, 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 tranquilo. Pra frente, pra frente. Pro lado aqui um pouquinho pra acertar. Beleza. Tranquilo. Vamos tentar resetar a câmera. Qual botão que reseta? Esse aqui. Tranquilo. Mr. Palme tá aqui. Muito bem. Você pousou. Meu nome é Palme. O diretor da Greenway. Eles vão nos dar assistência aqui em questão de logística e tudo mais. Vamos fazer a nossa primeira entrega pra vocês sacarem como é. Então só esse pequeno voo, essa pequena distância que a gente fez aqui, a gente gastou quase metade da nossa bateria, cara. Nós gastamos aí os 200, 350 de bateria. Muita coisa. Vamos recarregar ela e vamos pegar uma carga aqui que nós temos rações, tá? Temos rações aqui do tipo B2. E ela é uma carga frágil. Um pouco frágil, tá? Ela tolera aí um pouco de turbulência aí, né? Impactos mais agressivos. Aí vocês vão ver aqui no canto, não sei se vai dar pra ver com a minha facecam, mas aí ele mostra tipo um... uma parte medindo, né? Com a tolerância aí da força G e tal, movimentos bruscos demais. Então vamos lá. Rações. Nós vamos entregar isso na Astlan Central, ok? O lucro. Ele fala quanto que vai dar? Não. Ele fala que a gente comprou aqui por 850 e nós vamos vender aí. Não tem um preço determinado. Ah não, o preço tá aqui em cima. Bem lá em cima. 2.9 km, 4.450 de créditos. Beleza. Tranquilo então. Vamos apertar a tecla R. Pra poder marcar no mapa lá a nossa entrega. Beleza. Deixa eu voltar a câmera. Vamos lá. Vamos fazer um negócio mais agressivo dessa vez. Vai. Tá marcado pra onde a gente vai. Rações. Vendo as rações aqui. Muito bem. Como é que tá? Vocês podem ver que tá bem mais pesado agora, né? Bem no cantinho ali ele mostra qual que é a tolerância de força G, ó. Dos movimentos. A gente não pode fazer movimentos muito bruscos, né? A física do jogo até que é interessante nesse ponto aí. Principalmente por causa dos ventos. Então, ó. Você vê que o vento tá muito contra a gente. Então, é divertido esses pontos aí, né? Principalmente quando você passa em cima de vulcões. Tem tempestades elétricas também. Dependendo da sua altitude. Então, tem alguns pontos bem interessantes desse jogo, tá? Pra você poder lidar. É bem interessante isso aí. Ó, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos virar pra cá. Eu quero tentar chegar de frente. A área de pouso é aquela. Principalmente porque nós estamos bem contra o vento. E pode... Você joga de paciência, cara. Você tem que ter paciência. Você que curte aí simuladores, você já sabe, né? Não pode fazer nada muito apressado. Senão, você vai acabar destruindo essa nave. E eu já destruí a minha várias vezes. E o que acontece? Você volta pro hangar. Paga uma pequena multa aí, né? Não é o preço da aeronave. Que se fosse, você já teria falido aqui. Nossa, eu já teria falido várias vezes. Mas é um preço aí tolerável. Bem tolerável, tá? Tem naves de grande porte também. Eu vou ver se eu consigo abrir um novo save que eu tenho, né? O save que eu já tava jogando. E aí vocês vão poder sacar. Deixa eu voltar a câmera. É no 2. Não tá voltando, né? Cara, tá bem pesada essa carga aqui. Já era pra gente tá desacelerando. Ok. Vamos pra frente um pouquinho. Tentar parar bonitinho aqui. Ok. Tranquilo. Aí o landing... As landing gears já abrem automaticamente. O pouso vai ser bem suave. Touchdown agora. Ok. Boa. Vamos vender isso aqui. Recarregar as baterias. Bem tranquilamente. Vai lá. Waste. Ó, tem uns outros produtos pra gente poder levar também. Vamos vender isso aqui. Vender por 4.400 de burro doada. Temos 6.000. Muito bem. Nossa primeira prioridade de cargo já foi aceita. Nossa carga prioritária foi aceita. Vamos aqui ter um cara conversando com a gente. Ah, tudo bem. É um outro planeta de mineração. É um outro local, eu acho, cara. Deve ser do outro ponto, né? São nossos vizinhos. Eles têm um spaceway. Ah. Então a gente pode levar coisas pra ele, né? Talvez esse aqui seja um planeta de... É, que nem ele disse, né? Um planeta de mineração. Por isso que a gente fica levando carga pra lá e pra lá. Ok. Então vamos pegar aqui uma outra. Vamos pro porto. Tá, vamos fazer mais uma carga. A gente vai pro porto. E aí... A gente dá uma olhada na próxima aeronave. Que é uma aeronave bem grande. Só que nessa parte de controle de aeronaves. O jogo ainda tá um pouco cru. Né? Tá bem complicado fazer os controles. Principalmente de pit e all. Não sei se é turbulência. Se o jogo já é difícil pra esse ponto. Mas... É bem complicadinho, tá? Beleza. Vamos lá. Vamos agora fazer o nosso outro voo. Muito bem. Grissou. Tranquilo. E deixa aí nos comentários, pessoal. Jogos que a gente pode trazer similares a este. Se vocês quiserem mais vídeos também. Pode ser uma opção pra gente trazer. E... Ok. Tranquilo. Ó. Esse aqui já é um pouquinho diferente, ó. Então vamos lá pra frente. Vai. Boa, boa, boa. A gente tem que tomar cuidado. Que a subida aqui é lenta. É bem lenta. Ó. Boa, boa. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos arriscar, vai. Vocês querem emoções, né? Emoções. Ok. Agora eu já posso tirar toda a nossa potência, ó. Uou, 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 uou. Olha lá. O port steel. Aí tem até uma pista. Que eu acho que a pista você pode usar também como forma de avião, né? Você pode decolar ela como se fosse um avião. Vou tentar já ir pra cá. Vou colocar na aceleração máxima no... A posição de tiro aqui, né? Do manche. Vamos já chegar meio de lado. Ok. Eu quero uma razão de descida tranquila. Pra gente não ter problema. Depois tem que controlar ainda. Ó. O vento tá bem agressivo aqui. Tranquilo. Já... Vamos lá. É muita coisa pra pensar, velho. Vamos pra frente agora. Enquanto isso a gente pode ir descendo tranquilo. Já tinha um tempinho também que eu tava jogando esse jogo. Podemos descer um pouco mais. Seis. Eu acho que ele tolera um impacto até dez. Aquele número laranja bem no canto aqui direito, ó. Se a gente chegar e fazer um... Um... Um pouso. Com até dez ali, eu acho que ele já fica tranquilo. Tem passageiros também, né? O passageiro você tem que chegar praticamente onde ele tá ali. Ele já entra. Ok. Aproximando. Vamos lá. Ó. Esse aqui já foi bem mais tranquilo, ó. Precisão já foi bem melhor. Ok. Pouso. Touchdown. 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 Ó. Parou um pouquinho ainda. Touchdown. Boa. Tranquilo. Aê. A gente ainda pode estacionar um pouquinho melhor, ó. Controlando aqui. Isso. Vamos entregar a carga. Ó. Tem cargas aqui complicadíssimas. Então tem três de tolerância. É muito mais difícil. Vou vender essa aqui, que era a função. Ah. A gente comprou por mil e seiscentos. Tão vendendo por mil e seiscentos? Sério? Tá bom, né? Estamos perdendo um pouco aí. Beleza. É mais ou menos essa a ideia. Vou mostrar pra vocês os passageiros. E aí a gente já dá uma olhada no... Eu não vou levar as pérolas. Vai ficar meio arriscado. Vou pegar um passageiro pra vocês verem como é. E aí a gente faz um voozinho bem rápido com o nosso airplane, né? O nosso segundo tipo de aeronave aqui no jogo. São três aeronaves. Essa é a mais simples. Inclusive ela não tem o tipo de voo de avião, né? Então ela não tem o modo avião. Ela tem que ter essas asas um pouquinho maiores. Pra gente poder conseguir fazer isso. Ela tem que comprar no nosso hangar ainda esse tipo de asa. Pra poder desbloquear o modo avião. E também nos outros já... Como são aeronaves de grande porte. A gente já consegue fazer isso aí. Bem mais... Fácil, né? Só que é mais complicado. Porque as aeronaves são gigantes, cara. E a carga, então... É muito maior, né? Vocês viram que tinha carga lá de 15 toneladas. Ó. Tem aqui o nosso passageiro. Nosso Jack Zang. Vamos lá. Vem cá. Vamos discutir quanto você quer na rota. Astlan Central. Ok. Eu posso marcar aqui Astlan Central no mapa? Tá. Astlan Central. Beleza. Vamos apertar o... Enter aqui pra marcar a nossa... Rota. E nós vamos lá. Vamos tentar ver ele entrando. O passageiro vai passar aqui. E aí vai abrir o nosso... Portão ali. Ok. Entra aí, passageiro. Vambora. Então isso aí você não precisa comprar a carga, né? Basta levar o passageiro. Tem alguns que pedem tempo também. Esse aqui pede um minuto, velho. Pra gente chegar na localização. Então vamos lá. Astlan Central. A gente tava lá praticamente, né? O bom de passageiro que é mais leve. Porém, a gente tem que ganhar no tempo, né? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue subir isso aqui a tempo. Vai. Ó. Tem um vulcão ali. Isso pode danificar as partes da nossa aeronave. Vamos passar lá só pra vocês verem como é que é. Ah, mas não tá. Astlan tá pra lá, velho. Astlan. Tá pra lá. Então, ó. Vou apertar a setinha. Ele mostra como é que tá a integridade das nossas partes aí da aeronave, né? Ó. Vamos passar aqui. Vamos passar aqui pra vocês sentirem, ó. Uou, 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 uou. Tudo escuro aqui, velho. É, ó. Agressivo. Radar. Perdemos conexão. Nossa, cara. Pegando fogo, bicho. Sentiram, né? O passageiro nunca mais vai voltar aqui. Então, ó. Já reduzimos também o nosso trust máximo. Tem geyser. Olha que legal, cara. É muito bacana esse jogo, velho. Muito bacana. A gente ficou agora limitado com a nossa aceleração máxima. Mayday, 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 mayday. Estamos caindo. Jack Zang já não quer mais aqui. É, vamos bater aqui e tal. Só pra vocês verem como funciona. E aí nós vamos pro... Pro próximo modo de avião. Ah, batendo, 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 batendo. Ok. Aí acontece exatamente isso aí, ó. Ejeta uma cápsula. Não se funciona. Tá rodando muito isso aqui. Aê. E nós vamos para... A nossa... Acho que ele vai procurar o primeiro ponto. Ai, 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 ai. Caramba. Acho que o jogo bugou, né? Acho que a gente conseguiu bugar o jogo. É isso? É. Tenha cuidado com o vento. Será que ele vai conseguir ir lá? Estabilizou. Beleza, ó. Tem umas outras câmeras também, ó. Câmera externa, interna, que nem vocês viram. Aqui, ó. Interna. Ó, ele vai tentar pousar. Acho que em Bridge Point. Será? Ou Astlan? Não, ele vai pra Astlan. Aí, ele vai pousar ali. Tranquilamente. Pousando. E a gente recupera a nossa nave. E pagamos uma taxa aí. Uma pequena ou grande taxa. Isso aí é relativo, né? Pousamos. Muito bem. Estamos aqui. Então, esse é o hangar. Né? Vamos ver as naves aqui. Dá pra vê-las? Cheap, cheap. Temos o Scarab. Que é essa que vocês estão vendo, né? Não dá pra mover a tela. Temos o Ox, que é o que eu tenho. Só que a gente não consegue ver ele aqui. E temos a Balena, que é uma aeronave que tem capacidade de carga pra 20... Não, 15 toneladas que ela consegue carregar. Ela pesa 22. Já viram, né? Então, vamos lá. Vamos mostrar, pelo menos, a outra aeronave que eu tenho. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Estamos aqui com a minha segunda nave, né? Que eu consegui desbloquear essa Ox. É uma nave bem grande. Vocês podem ver que o terreno aqui também já é diferente, né? Nós estamos numa outra área do mapa. Numa área da Big Crater. Uma cratera grande. Então, aqui parece que, como vocês viram, é um planeta de exploração, né? Um planeta minerador. Então, tem área de pesquisa. Vou tentar fazer um voo aqui pra North One. Só pra vocês verem. É só pra sacar mesmo como funciona o jogo. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Ok. Ela tá tranquila? Ela tem 5.000 de bateria. Tá tudo ok. Landing gear, baterias. Então, ok. Asas, tranquilo. Bora lá. Regnição. É, é o trambolhão, cara. R05. Nós temos que ir a 46 quilômetros dali, né? Vocês viram, então, que inicialmente... A gente fazia voos de até 4, 5 quilômetros. 3, 4, 5 quilômetros, né? Coisa simples. Ok. Nós estamos subindo bem. Então, diferente do airplane, ó. A gente vai no modo V2 aqui. A gente vai ganhar um pouco de velocidade horizontal. Quando ganhar a velocidade horizontal, a gente ativa o modo de avião, ó. Aqui, eu acho que ele só resetou a câmera, né? Opa, nós estamos subindo muito. Aqui é uma área que tem... Estática muito alta. Atmosfera, né? Aí, ó. Agora sim. Estamos no modo airplane. Boa. Agora sim, ó. Vocês viram que mudou? Estamos no modo airplane agora. Só que nós estamos caindo. Deixa eu voltar pro... Pro modo V2 aqui. Que eu fiz meio que errado. A transição. Aí, vamos começar. Vamos voltar a subir. Boa. Estamos subindo agora. É um pouco mais de altitude. É meio complicado, cara. Você fazer... A transição do modo V2 aqui. Porque você tem que ter velocidade. V2 aqui. O V2 aqui. O V2 aqui para o modo avião. Tranquilo. E você gasta muito mais bateria no modo V2 aqui. Nós já estamos com 200 metros por segundo. Eu acho que já vai ser suficiente. Ok. Mas tranquilo. Ok. Estamos no modo airplane. Então, a gente fica balançando muito. Fica balançando muito. Ah, é. Acho que agora a gente vai subir. Vamos tentar subir isso aqui. Opa, opa. Cara, é muito sensível esse controle. Aí, ó. 30 quilômetros. 32. Beleza. Acho que agora já estabilizou. Não, não estabilizou não, cara. Nós estamos caindo agora? Ué. O radar está estranho. Olha como é que parece que a gente estava... Subindo. Não, mas agora a gente está subindo. Beleza. Parecia que a gente estava descendo. Ok. O comando. Eu acho que deve ter colocado os flaps também. Ai, 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 ai. É muito sensível. Agora nós estamos caindo. Estamos caindo, cara. Essa nave... Ó, X recebendo o sinal de um piloto. Olha que bacana a lua lá no fundo também. Mas é isso aí, pessoal. Está apresentado o jogo para vocês. Frontier Pilot Simulator. Vou fazer uma manobra aqui meio doida. Vai. Visão da câmera. Ai, ai, ai. Não deu para colocar a câmera. Eu acho que é aqui. Isso. Aí, ó. É muito da hora a visão da câmera. Só que eu estou totalmente sem controle aqui, hein? Fica a dica. Aqui já deu ruim muito. Dentro da cabine é legal Mas é muito estranho o controle Talvez é porque a gente está muito rápido É Está muito estranho isso aqui Mas é isso aí então pessoal Está apresentado o jogo para vocês, o link está na descrição se vocês quiserem comprar Deixem nos comentários o que vocês acharam também E assistam outros vídeos aí no canal Para você conhecer mais novos Jogos Valeu, um abraço e até mais Pou